Música Estamos de volta com mais um Rolê de Digimon World 3 Vou estar aqui usando o Drillmon na Kicking Forest Pra poder chegar no servidor de açúcar Espero eu que no mesmo lugar Vou ao próximo No servidor de... é Que aí chegando no servidor de açúcar Eu vou na cidade de Seiryu Pra trocar a ideia com um Air Dramon Que ele vai gerar energia o suficiente Pra que eu possa... sei lá mano Rodar uma máquina que é capaz de transformar o Zon Kimon de volta em humano Uma parada assim do tipo Muito doido Não sei muito bem Por que o Air Dramon vai fazer isso Mas... vamos vendo Ah... então... eu acho que é aqui mesmo Pelo que ele falou Esse túnel aqui dá no servidor de açúcar Então... dando principalmente no... 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 Ah... Central Park? Ok Não é tão longe não Não... Mas não é esse Central Park, caralho Cara, eu vou sair num lugar nada a ver Mas... eu vou ir lá... Eu vou ir lá só porque... Olha só mano Eu vou sair lá no Jungle Grave No setor sul mano Eu tô muito longe de tudo Puta que pariu mano Que isso Vamos indo, vamos seguindo... pra cá É... 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 isso aqui mesmo Cara... existe uma chance de aparecer umas paradas meio cabulosa por aqui né Ih... tem... ao ar ainda por aqui Achei que eles tavam sendo extintos Ah... que um nemon feio mano Acho que essa foi a pior cor de nemon que eu ouvi Pelo menos eu bato bem nele Não cai em mim não querido, coisa horrorosa É... eu achei até que ele... Ia ser uma parada um pouco mais complicada Mas também... existe a chance de eu conseguir Algum item da hora por aqui Que ele... dropa aquele... Dance Feeder Que é uma... a perna da dança Que vai você... Desviar mais fácil... mais fácil dos ataques Só que as vezes ele dá um level 2 dessa... Desse item Que vai esquivar mais ainda Uau... level 50 Aprendi... Snapping Claw Maneiro, maneiro Uau... o item era um power charge Sensacional É... agora vamos... vamos aproveitar e ver qual é desse ataque novo aí que ganhei né mano Que mano que ele seja bom Ah... é para roubar item dos outros E dá mesmo dano que é um ataque normal Então eu acho que é... É válido para alguns bichos Principalmente quando eu quero um item nele E... É o caso... Do Nunemon Eu quero ser o item garoto Vamos ver se ela as vezes aparece depois né... Não... eu não ganhei o item dele Não sei... As vezes ele nem tem item Foi totalmente suposição minha Foi apenas um supositório Eita... É um Dark Seraphmon? Black Seraphmon Eu sou Black Seraphmon Eu sou Black Seraphmon Você veio até esse lugar Agora... Pague o preço O que você está falando com isso? Isso significa que você vai lutar contra mim Se você ganhar eu vou deixar você ir Mas se você perder Isso tudo vai acabar Ok... vamos então... vamos lá Você não... Você não estará dizendo isso por muito tempo É melhor você... É melhor você se preparar melhor Ah... ok... Vamos lá ver se... Ele realmente tem essa bronca toda Que ele está falando que tem Vamos começar com o Mechanical Bash Bom dano... Ih... já tem um Dark em A né... Vamos ver... como é que sai essa parte ali... Porra... É... foi meio merda... Foi meio merda... E eu estou bem rápido também... então... No lance de atacar duas vezes... já... É bem da hora... Porra... mil... É mano... eu estou... eu estou... eu estou... eu não 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 queria falar não... mas eu estou... Mas cara, os combates desse jogo são meio chatos, então tipo, eu sei sua força, sua coragem, eu estava testando sua coragem, é, eu não vou perder pra ninguém dessa categoria. Esse é o espírito, você passou e eu vou dar isso aqui como prova, é, consegui um sniper suit. A passagem será revelada com coragem, não desista, não desista com nenhum inimigo. Ah, tá, tem uma coisa aqui, não, não tem nada aqui, mas seria bom se tivesse o caminho pra servidor de açúcar, porque eu não estou conseguindo voltar pro servidor de açúcar. Finalmente chegando em mais um buraco e esse sai, salve Badland de qual servidor? Açúcar! Uh, finalmente açúcar, finalmente servidor de açúcar. É, aí o pessoal fica, ah, medíocre, faz, faz speedrun, faz, faz live? Mano, é impossível fazer live comigo. Não tem como, tem uns jogos assim que eu, mano, eu fico perdidaço, não sei os caminhos das paradas, eu nunca lembro. Assim, pouquíssimos jogos já tem o mapa fixo na cabeça. E mesmo assim, às vezes dou uma... Mano, que isso, eu... Memória de peixinho, cara. Então, eu vou pegar aqui pra poder, e eu acho que tipo pra Shell Beach, que fica no setor sul, pra de lá eu pegar uma... Eu vou pra Phoenix Bay e pegar um que eu vou pro Central Park pra poder andar até a cidade de Seirio. Aí lá eu vejo... É, faço lá o corre e depois vejo como é que faço pra voltar, porque provavelmente vou ter que voltar pro servidor de Amaterasu. Ah, não era no Central Park, não era na Shell Beach, mas Shell Beach fica do lado do Central Park, então... Menos mal. Pronto, cheguei na cidade de Seirio. Puta que pariu que corre foi pra chegar aqui, nossa senhora. É, vamos lá, peraí. Ele estava na torre de Zephyr o tempo todo, eu tô feliz, eu não quero estar mais sozinho, tá? Vamos lá, trocar ideia com esse Airdramon. Eita. Ei, Airdramon, eu tenho um valor a pedir. Zê, 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 zê. Airdramon, você pode ir pra cidade de King Long... Pra cidade de King Long e assoprar um pouco de vento, mas não temos muito poder pra voltar as pessoas de volta de Ankymon. Airdramon, ajude-os, por favor, acorde. Zê, 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 zê. Mas eu acho que isso não é possível. Ok, eu vou tentar achar uma outra maneira. Ih, Kodô. Será que se eu voltar ele vai estar ali ainda? Não, não vai estar ali ainda não. Então, é isso. Eu tinha que vir pra cá e avisar pra ele. Então eu vou aproveitar a proximidade e no próximo episódio vai ser o episódio que eu tanto falei de Card Battle. que eu vou lá no torneio dos Divermont. Então, se você não gosta de Card Battle, já se prepara pra não assistir. Então é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis!